O que um jornal precisa ter? Credibilidade, tradição, inovação. Para ser um jornal de verdade, isso é fundamental. Mas para ser o grande jornal dos mineiros, é preciso ir mais alto. É preciso ser também o grande jornal da educação. Com projetos que estimulam a leitura, o senso crítico, a escrita e levam os alunos a produzir conteúdo. É preciso ir além. Ser o grande jornal da sustentabilidade e responsabilidade social, realizando o Prêmio Ouro Azul, que destaca as iniciativas de reservação da água. Um jornal que esteve presente em grandes momentos da história, como na Segunda Guerra ou no tricampeonato em 70, com escritores como Manuel Bandeira, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino e Roberto Drummond. O primeiro do Brasil a denunciar a máfia dos vampiros e sanguessugas e o castelo do deputado. Mas é preciso subir ainda mais para ser referência de criatividade e inovação. Ser líder em seu segmento. Ser admirado por seu pioneirismo, suas qualidades e seus prêmios. e ser um dos primeiros do mundo a lançar sua versão para iPad. Porque quando a gente vai mais alto, tem uma visão ampla dos fatos. E só um jornal que vai tão longe consegue estar sempre tão perto de você. Estado de Minas. Cada vez mais o grande jornal dos mineiros. E todos os primeiros nem os pobres. awak Legenda Adriana Zanotto